Música Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick Chegamos no domingo à noite, é dia de a gente fazer o resumo da semana Tradicionalmente eu já tinha prometido para vocês que todo domingo à noite eu vou fazer aqueles eventos versão Pocket para que você fique ligado quais são os principais dias dos próximos 7 dias onde você precisa prestar mais atenção, ficar mais atento para você poder entrar no jogo e não perder aquele evento que pode ser útil, pode ser interessante para você fazer obrigatoriamente então eu vou fazer essa coletânea aqui para a gente poder ver o que pode ser útil para você nos próximos 7 dias do dia 12 de abril até o dia 18 de abril Beleza? Antes de mais nada eu vou pedir para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito deixe o seu like aí no vídeo, me siga nas redes sociais, siga todos os canais parceiros e se puder, também tem a área de membros aí ao lado do botão inscreva-se, tem o seja membro caso você queira e possa ser um apoiador mais íntimo aí do canal Leão Vic no Controle apoie fazendo aí a sua inscrição, escolhendo um dos três planos aí que foi criado especialmente para você Beleza? Então bora aqui sem mais enrolação falar do que acontecerá nos próximos 7 dias a gente vai pular a segunda-feira porque não tem nada a ser destacado na segunda-feira a gente vai falar da terça-feira no dia 13, tem três destaques o primeiro destaque é o Task Rewards, onde tem algumas questzinhas aí para você cumprir algumas coisas e pegar alguns itens que às vezes são itens que pode, individualmente pode até não ser tão importante mas de task em task a galinha enche o papo então é um evento importante e um evento que é de maior relevância na verdade é Bad Exchange e Tome Exchange também muitas vezes para você deixar o seu personagem mais tunado, mais boladão aí você precisa de ter Bad e Tome e muitas vezes você pode utilizar tudo bem que você vai acabar trocando um pouco de diamantes usando um pouco os seus diamantes para poder fazer uma troca de alguma Bad que você tenha de mais para alguma Bad que você tenha de menos ou Tome mas é um evento interessante que você possa utilizar aí aí no dia 14 também não tem nada relevante lembrando que a gente está no meio do processo do leilão do Angry Terry então se você ainda não fez e você pretende pegar e eu não recomendo mas ainda está rolando aí em todos esses dias o evento do Draw do Angry Wolf Terry então no dia 15, já que a gente pulou na quarta-feira no dia 15, na quinta-feira a gente tem um dia bem recheado de coisas aí acontecendo a primeira coisa é que a gente tem a raspadinha de Gold que é sempre importante que você faça aí Gold nunca é demais a gente tem drop em dobro de equipamentos o Campaign Rewards Double Dead além disso a gente vai ter também Room Converter, Hot Rooms a gente vai ter a roupinha aí para o evento de Zé Roupinhas a gente vai ter Fashion Pack do Angry Wolf Terry além do primeiro dia do evento da arma do Terry se você quiser pegar alguns pedaços da arma ou a arma completa esse é o dia, é a quinta-feira, no dia 15 que você tem que prestar atenção além também do Spend for Rewards também acontece nesse dia o primeiro dia aí junto com o evento de arma sempre tem pulamos o dia 16, sexta-feira para o dia 17, no sábado que a gente tem o evento das chavinhas Open Equipament Chest então eu sempre peço para vocês aí guardarem nunca faça esse evento com menos de 150 chavinhas está vindo com certa frequência agora então sempre tente guardar no mínimo 150 chavinhas para você aproveitar um pouco mais esse evento que é interessante então no sábado aí fique ligado e no domingo dois eventos a de ser destacados que é o Clube Shopping Spree que é sempre importante da Diamante, da Power Fragments enfim então Clube Shopping Spree no dia 18 e também o Wheel of War no dia 18 que é o final de feira a Xepa do Coffee eu já fiz um vídeo falando sobre isso para você não fazer esse evento mas tem muita gente que gosta de fazer e acha que é um evento interessante que pode ser feito aí beleza pessoal então os eventos são esses os destaques são esses espero que eu tenha ajudado de alguma maneira aí para alertá-los e melhor planejá-los aí para que você fique ligado na sua semana beleza e espero que tenha sido útil logicamente então pessoal o vídeo era esse de novo vou pedir para que você se inscreva no canal deixe aquele like maroto muito obrigado para quem assistiu até aqui até o próximo vídeo falou quem é? oi tá